Ela está conosco, esteve conosco nas últimas edições, aqui ao meu lado, mas ela, que é uma colunista muito chiquérrima, hoje, diretamente da Espanha, e ela me mandou umas fotos. A gente não tá conseguindo ver muito bem que a imagem do fundo dela tá embaçadinha ali, mas não tem problema. Me conta onde você está, Cláudia Feitosa Santana. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Petra. Boa tarde, ouvintes, queridos. Não tá dando pra ver direito, né? Não tem problema, me conta. É rádio, isso aqui é rádio, minha amiga. Conta pra mim, assim, descreve pra mim essa emoção. É, eu tô aqui no meu fundinho, olhando pro pôr do sol na Sagrada Família. Nossa, que chique, gente. Barcelona. Que linda, meu. Fala sério. E sabe que antes de ser neurocientista, eu sou arquiteta em primeiro lugar, né? Sei. E o meu, eu era sempre fã do Gaudi. E aí é demais, né? Faz um tempo que você foi pra ir e tá voltando, né? Então é uma outra emoção. É uma outra emoção, exato. Eu tive aqui há cinco anos visitando a minha prima, aí depois... Mas antes disso que eu entrei na Sagrada Família, faz 30 anos, exatamente 30 anos depois, eu vou entrar de novo. Gente. Depois eu conto. Tá bom. Mas hoje, aqui no nosso quadro, você destaca pra gente um estudo que foi publicado pela revista Science nessa primeira semana de janeiro. Tem um estudo que fala a respeito da sexualidade humana e um estudo que mostra, né? Que aponta que a sexualidade humana tem fatores genéticos e culturais. Conta mais pra gente, Cláudia. Sim. Na verdade, o fato de termos fatores genéticos e culturais na nossa sexualidade é um dado que a gente já sabia. E aí eles, inclusive, partem disso por uma curiosidade. Mas só pra gente se pontuar, assim, a homossexualidade, a bissexualidade, ela existe não só nos humanos, como em muitas outras espécies. Muitos outros animais, invertebrados, vertebrados, vários outros. E nos humanos, de 2 a 10% apresentam um comportamento de comportamento fazendo sexo com o mesmo sexo. Ou seja, homossexualidade. Ou a bissexualidade, ou a homossexualidade, digamos, exclusiva. Mas o interesse deles era avaliar qual era esse comportamento sexual numa base de dados inglesa de quase meio milhão de habitantes pra conseguir entender melhor como que era o comportamento, dentre eles, que era heterossexual, bissexual, homossexual, e a quantidade de filhos. Porque isso é muito pouco estudado. E posso falar disso um pouquinho antes? Claro, vamos lá. Então, aí o que eles verificam? Assim, os heterossexuais, tanto homens quanto mulheres, têm mais filhos que os bissexuais, tanto homens quanto mulheres, que por sua vez acabam tendo mais filhos do que os homossexuais, tanto homens quanto mulheres. Isso, na média, pedra, a gente tá falando da população, não é do indivíduo em específico. Tá. É assim, a média, nessa base aí, era de quase dois filhos para os héteros, tanto homens quanto mulheres. Aí isso baixa pra, tipo, na média, 1.2 filhos, mais ou menos, pra bissexuais, tanto homens quanto mulheres. E baixa muito para os homossexuais. Claro. Mas, assim, aí as mulheres homossexuais acabam tendo muito mais filhos comparado do que com os homens. Talvez também porque, além delas poderem carregar seu filho, né, no próprio ventre, de fazer ou fazer, ou mesmo sendo exclusivamente homossexual, e se você faz fertilização in vitro, elas têm muito mais controle, né, porque elas sabem que o filho que vem no ventre, que ela vai carregar, ela sabe muito bem que é o óvulo dela. Claro. Isso é uma coisa. Mas, a grande novidade, embora esses dados aqui dos filhos sejam, sejam dessa, dessa pesquisa, a grande curiosidade deles era a seguinte, existia já... Vamos ver se a gente recupera aqui. Voltou. Voltou, Cláudia. Tô dando uma travadinha. Ai, onde você escutou? Deu pra escutar direitinho? Você começou a falar sobre esse assunto, que é muito interessante, do estudo. E aí, quando eu falei do número de filhos, subiu? Não, o número de filhos a gente ouviu tudo, tudinho. Ah, então, eu quis dizer que, ver se vocês escutaram isso, que, na verdade, essa questão de número de filhos até nem era grande novidade, mas a grande curiosidade deles para o estudo, na verdade, qual era? Existia já um entendimento de que a bissexualidade seja provavelmente geneticamente diferente da homossexualidade. Mas não existia, assim, tanto a certeza, e eles queriam verificar isso. Era preciso uma base de dados muito grande para poder avaliar essa questão, se tem realmente uma variação genética ou se era só cultural. Ou seja, eles eram geneticamente iguais, bissexuais e homossexuais, e diferiam só culturalmente. Mas o que que eles verificam com esse estudo? Que existe, sim, uma distinção genética entre bissexuais e homossexuais. E qual é essa, Cláudia? Eles especificam qual que é a diferença? É, eles especificam, é assim, vou tentar simplificar, é bem complexo. Mas é o seguinte, eles estudam, assim, eles fazem uma correlação entre a genética dos bissexuais e o número de filhos, por exemplo, e a genética dos homossexuais e o número de filhos, tá? Então, por exemplo, nos bissexuais existe uma correlação positiva, uma associação positiva entre essa genética que eles apresentam e o número de filhos. Ou seja, quanto mais genes e alelas dos genes associados à bissexualidade, mais filhos, ok? E para os homossexuais é o contrário, mas isso é o contrário, existe uma associação, digamos, negativa, tá? Então, o que acontece? Isso é meio confuso, tá? Tentando simplificar. O que acontece é que existe uma pressão positiva para os bissexuais e negativa para os homossexuais. Se a gente olhar só essa base de dados, que é inglesa, não fala de todas as populações. Existe uma vantagem evolutiva, ou seja, hoje, nessa população é como se existisse uma pressão para que continue existindo bis. Olha que interessante, ou seja, uma força da natureza. É, só que o problema é que para os homossexuais encontra-se o contrário. É como se não existisse uma vantagem, porque os homossexuais... Porque eu estou falando... Na verdade, isso, dessa vantagem, Petra, é para sexo masculino. Não se encontra nada para o sexo feminino. Talvez porque você precise de uma amostra ainda muito maior para poder avaliar mulheres. Mas, digamos que essa vantagem evolutiva aí de hoje, que se verifica para homens bissexuais, a gente não pode dizer que é a mesma coisa para mulheres bissexuais. Ô, Cláudio, mas assim, o que eu queria entender. Quando vem esse estudo, ele tenta diferenciar a questão genética de cultural. Então, a gente pode cada vez mais falar a respeito da questão da natureza. Não é uma questão cultural como comportamental, transgressora, vamos dizer assim, a ordem normal conservadora do mundo. Não. Temos aí fatores genéticos mesmo, naturais, que levam a essa parcela da população. A gente pode falar isso? Não, isso a gente pode falar. Mas, por exemplo, é a que está, como ela é cultural, ela é cultural também. Eu entendi o que você está querendo dizer. E para bissexuais, a gente pode dizer exatamente isso que você está dizendo. Nós sabemos que tem fatores genéticos, sim. Ou seja, tem que ser respeitado. Isso. Não interessa se é hétero, se é bi ou se é homo. Tem fatores genéticos, sim. Ou seja, tem algo que, digamos, que é forte dentro de você e que você quer ser um dos três. Sim, com certeza, Petra. Pronto. Isso a gente já sabe, cientificamente falando. Mas olha só, quando a gente vai falar de homossexuais, é como se hoje não existe expressão nenhuma e nenhuma vantagem evolutiva para que continue tendo homossexual, porque eles fazem muito poucos filhos. Mas existe a genética homossexual, por exemplo, existem alguns estudos antigos, eu não sei se eu já comentei no programa, que os homossexuais têm pouquíssimos filhos, principalmente os homens. Porém, tem alguns estudos que mostram que as mulheres diretamente relacionadas, né, as mulheres parentes diretas destes homens têm mais filhos. Olha, que interessante. Quando tem homossexual na família, exato. É como se fosse o tio que ajuda. Ai, aí é compensa, né? Ai, que legal. Olha a comunidade, olha a força da comunidade, que coisa mais bonita essa ideia. Exatamente, então, isso seria uma forma de explicar o porquê que, poxa vida, o homossexual não faz filho, quer dizer, não faz filho assim, né? Porque existe uma, digamos, heterossexualidade aparente que durante a nossa história, pelo menos na nossa cultura humana, existe uma pressão para que homens continuassem tendo essa vida social que fosse heterossexual, mas que tivesse uma vontade ou de ser bi ou de ser homossexual. Entendi. Então, por isso, eles poderiam continuar fazendo filhos e seguindo em frente, mas existe, sim, talvez, uma vantagem evolutiva que fosse de o homossexual, quando não tem filho, conferir as mulheres da família... Olha, só consciência no cotidiano, isso, hein, gente? Olha que fantástico! Sim, isso para os homossexuais. Agora, o que é curioso e que é a grande novidade desse paper é mostrar essa vantagem que é... Porque o comportamento de risco, ele não tem bem visto, porque ele te ajuda a se aproximar de drogas, de comportamento de diálogo... Uma tolerância maior aos riscos, né? Violência, mas como tem um lado bom também do comportamento de risco, que pode ser mais ambição, menos medo de arriscar em termos, até mesmo, talvez, de negócios, vamos pensar longe, assim. Esse comportamento de risco para os homens, para sexo masculino, de alguma forma, sempre foi muito vantajoso. E pode ser que a bissexualidade seja... Seja, olha só, essa é uma das novidades do paper, seja apenas um subproduto dessa genética do comportamento de risco. Subproduto? Tá, então é dessa... E como o amor, a gente já falou isso num programa, assim como o amor pode ser provavelmente um subproduto da necessidade de se fazer sexo. Forte, né amiga? E de ter filhinhos, a natureza só quer filhinhos, é isso que eles querem. Exato. Aí o amor é um subproduto, porque aí é melhor vocês se amarem para criar os filhos. Então, esse paper, esse artigo mostra essa questão, ou seja, um subproduto do comportamento de risco é a bissexualidade. E um subproduto do comportamento de risco é ter mais filhos. Mais úter, mais filhos pode vir tanto do comportamento de risco quanto da bissexualidade. Embora heterossexuais, na média, tem mais filhos do que bissexuais. Que louco, hein, Cláudia? É isso pra vocês verem. Essa história de mais filhos ao redor de irmãs ou parentes, é isso. A gente tem que falar mais dessa força da comunidade, né? Como as comunidades, elas atuam e como a gente muitas vezes não tem nem noção de como essa força do coletivo está operando em nós sem que a gente perceba. Achei fantástico isso. Bom, minha querida, eu vou liberar você. Fala, última coisa? Não, não. Só pra terminar. E o que é importante é que é o seguinte, como são grupos bem menores, grupo bissexual é bem menor. E o grupo bissexual e o grupo homossexual são bem menores que os grupos heterossexuais. O que o paper, o que o artigo mostra é uma necessidade de se ter estudos desses comportamentos, das orientações sexuais de forma separada, porque eles precisam, se tem distinção genética e distinção comportamental, a gente precisa de muito mais estudo pra gente poder entender. E antes de dar tchau, é o seguinte, eu prometo para o pessoal, quem quiser ver foto, eu prometo postar nas redes. Eu posto no Instagram, tá bom? Isso. Tá lindo. Você me mandou uma antes. Você me dá tchau. Quando que você, mas quando você vai lá, você já entrou lá? Não, ainda não. Não voltou lá de fato. Não, não. Eu vou na segunda. Aí você manda a foto pra gente? Você vai postar lá também. Também, pode buscar lá, né, arroba Claudia Feita Rosa Santana, pra quem quiser me seguir, pra quem quiser ver as fotos. Tô com uma vontade. Vamos falar semana que vem sobre o impacto da arquitetura do belo na nossa vida? Vamos falar sobre isso? Você como neurocientista? Vai pesquisar, amiga, quero saber. Vamos, já estudei grafite com isso. Então vamos. Cláudia Feita Rosa Santana, se quiser ver foto lá da Sagrada Família, lá em Barcelona, cada dia de um lugar do mundo, essa mulher fala com a gente, um beijo. Vai lá no Instagram dela. Um beijo que teria. Tchau, até o sábado. Tchau.